Item 10, processo 48.550-94-2011-60. Recurso administrativo interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. Em face do alto de infração 148 de 2012, lavrado pela S.F.E., que trata da fiscalização na subestação de Grajaú, de Furnas, das causas e consequências da ocorrência do dia 5 de agosto de 2011. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Em 24 de 8 de 2011, a S.F.E. realizou a fiscalização em Furnas. A partir disso, emitiu o termo de notificação 226, que encaminhou o relatório de fiscalização, descrevendo duas não conformidades e três determinações, todas relativas ao desligamento ocorrido em 5 de 8 de 2011, com origem na subestação Grajaú, que culminou com o desligamento de aproximadamente 190 megavassos de cargas da Light. Em 4 de 1 de 2012, a empresa apresentou suas justificativas contra o descrito no relatório de fiscalização. Em 11 de 10, a S.F.E. emitiu o AI, com penalidade de advertência 11 de 10 de 2012, enquadrando a infração no inciso 16 do artigo 6 da 63 de 2004. Em 7 de 11, a transmissora apresentou recursos, onde requereu o cancelamento da advertência, a extinção do processo administrativo, caso a S.F.E. não acate o pleito, recaminhar o recurso para a diretoria. A S.F.E. emitiu, em 26 de 11, o requerimento de distribuição do processo, que é o juiz de reconsideração, que contempla o despacho mantendo na INCRA a decisão contida no AI. O processo foi mesmo distribuído em 10 de 12, e em 8 de 1 de 2013, solicitei a procuradoria analisar o processo, que foi feito em 2 de 4, parecer a 1 de 69 de 2013. É o relatório. A procuradoria se manifestou por meio do parecer nº 169 de 2013, no sentido do conhecimento do recurso entre imposto por fúrno, e dado a sua tempestividade, no mérito pela manutenção da decisão proferida pela S.F.E. Ok. Aí está qual é a não conformidade. É a N1. Houve falha de supervisão na subestação Grajaú para o sistema de supervisão e controle do Centro General de Operação, durante a ocorrência de 5 de 8, às 12 horas, descumprindo a cláusula 4ª do contrato de concessão 62. Furnas contestou que a subestação Grajaú tinha ficado sem supervisão local, por ocasião da ocorrência, que isso tenha sido consequência de falha da alimentação do serviço auxiliar, que é realizado por uma subestação de distribuição alimentada pela subestação Grajaú. Além disso, ela argumenta que não houve falha no no-break. A S.F.E. informou que em nova diligência realizada na subestação em questão, que ocorreu após a reunião para a elaboração da RAPE, a RAPE é o relatório de análise de perturbação que ocorre no INS sempre, depois de uma perturbação. Constatou que a supervisão local da instalação permaneceu íntegra, havendo apenas a perda de comunicação com o centro de operação da subestação, devido à falha no inversor 1, que alimentava um do servidor que fazia a comunicação. Além disso, tomou conhecimento que o serviço auxiliar da subestação Grajaú é alimentado pelo licenciário do Banco de Transformadores, listado por grupo gerador de iso, pela subestação Light, que não possui sistema no-break. Na prática, o que ocorreu, segundo a S.F.E., foi que durante a reunião para a elaboração do RAPE, a empresa prestou uma série de informações que não se confirmaram quando a ação de fiscalização feita após a reunião. Ou seja, a empresa, quando lá do RAPE, informou uma coisa pior para ela, mas que na fiscalização aquilo não se confirmou. Mesmo assim, a S.F.E. entendeu que as consequências da N1 foram de pequeno potencial ofensivo, que não acarretou prejuízo para o sistema para o usuário e nem mesmo para a elucidação das causas da perturbação, com o que concordou a Procuradoria via aparecer um 69 de 2013. Foi pequeno potencial ofensivo, mas teve a infração, por isso a advertência. Diante do exposto, que é quanto do processo alistado, voto por conhecer e no método negar provimento ao recurso de Furnas, mantendo na íntegra o alto de infração 148, que aplicou a penalidade de advertência. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O Procurador de Diretoria decidiu por conhecer e no método negar provimento ao recurso de Furnas Centrais Elétricas S.A., mantendo na íntegra o alto de infração 148, 2012, da SFE, que aplicou a penalidade de advertência. Próximo item.